Salve, salve galerinha, tamo junto aí pra mais um vídeo. E é, queria te perguntar, você lembra do Matheus Fernandes? Matheus Fernandes é aquele volante que surgiu bem no Botafogo, que o Palmeiras contratou e que praticamente não utilizou. Ele recebeu pouquíssimas chances com o Felipão, poucas chances com o Mano Menezes. Quando o Andrei assumiu lá o Palmeiras interinamente, ele colocou lá o Matheus Fernandes pra jogar num time mais leve, num time mais modificado. E a gente começou a ver que era um jogador interessante, que poderia ajudar, já que os volantes que estavam aqui não agradavam muito. Bruno Henrique estava numa fase estranha, Ramírez nunca jogou nada aqui no Palmeiras. Então o Matheus Fernandes surgiu aí como uma esperança, tanto que chamou a atenção do Barcelona, que já monitorava o jogador e decidiu contratar. Então o Barça pagou cerca de 33 milhões de reais, mais ou menos, ali na época. Aí já pegou o jogador e emprestou pro Valladolid. Ele jogou pouco no Valladolid e pelo Barça jogou acho que 20 minutos de uma Champions League, uma partida de Champions League contra o Dynamo Kiev. E hoje a gente se depara com a notícia de que o Barça decidiu rescindir o contrato e o jogador tá livre no mercado. O que é estranho, né? Porque o Barça decidiu investir no Matheus Fernandes, colocou uma multa recessória de 1,8 bilhão pelo jogador. E aí, cara, tipo, deu todos os indícios de que acreditava que o Matheus poderia ser um baita jogador, emprestou e tudo mais. E aí rescindiu com o cara. O Barcelona é um time muito louco no mercado, cara. Se a gente for lembrar as contratações aí, vamos pegar algumas do Palmeiras, Keirisson, Henrique, agora o Matheus Fernandes, o Douglas, que era do São Paulo. Então, isso pra falar do mercado nacional, né? Fora as contratações estranhas que eles fazem pela Europa. Então, eles vêm no Brasil, deslumbram o moleque com a proposta e aí acontece um papelão desse, né? Aí você pode dizer, ah, mas se ele não jogou no Barça e no Valladolid, é porque o jogador não presta. Calma, pode ser que sim. Mas existem casos também de jogadores que saíram cedo do Brasil pra Europa e não se acharam. Depois voltaram pra cá e desempenharam aí um bom futebol. O Flamengo tem exemplos disso, né? Tem o Gerson, tem o Pedro, tem o Gabigol, que não se deram tão bem num primeiro momento, voltaram pra cá e estão deitando. Então, talvez esse pode ser o caso do Matheus Fernandes, que ele não seja um volante da primeira prateleira aí, como talvez o Barcelona pensou em algum momento, mas que ele é um bom jogador, ele parece. Realmente, a impressão que a gente teve vendo ele jogar no Brasil é de que ele é um cara diferente, né? E, bom, ele tá livre no mercado. É o tipo de contratação que o Palmeiras gosta, né? Porque não tem que pagar pra tirar ele de nenhum clube, é acertar salário, luva, trazer e botar pra jogar. Eu entendo que o setor de volante é talvez o lugar que a gente mais tenha opções. Só que o problema não são as opções, ele é um setor recheado, só que é carente de boas atuações, né? Porque, ó, o Danilo tava machucado. O Danilo Barbosa a gente ainda não sabe. E vira e mexe, ele joga como zagueiro também. O Felipe Melo divide opiniões, principalmente como volante. Pra alguns ele tá pesado, já não serve mais, sei o quê. O Zé Rafael não consegue jogar. O Gabriel Menino tá sendo mais usado na direita. Então, por mais que a gente tenha bastante opção de volante, as opções não agradam tanto, né? O próprio Patrick, que oscila demais. Então, se eu te perguntar agora qual é a dupla titular de volantes do Palmeiras, né? Quem é? Não sei. É difícil. Então, talvez o Matheus Fernandes pudesse surgir como uma opção a mais, como uma outra alternativa a um setor que não vem rendendo o que a gente espera. Não tô dizendo que o Palmeiras vai contratar nem nada. Eu tô dizendo que era um jogador que saiu daqui, que deixou a torcida empolgada com algumas atuações e que agora tá livre. Será que não valeria o esforço? Talvez. É assunto que a gente vai tratar na live de hoje, às 20 horas. A gente conta com a participação de você. Além disso, a gente vai falar também do Borja, né? O Júnior Barranquilla mandou um sambarilove aí em cima do Palmeiras, né? Parecia que ia contratar o jogador, parecia que tava tudo certo. E sumiu. Não atendeu mais o telefone. E aí a gente parece que agora empacou de novo o negócio, né? E segundo um jornal colombiano Habla Desportes, Habla Desportivo, alguma coisa assim, eu li a matéria hoje de manhã, eles disseram que o Júnior estaria interessado em outro colombiano do Palmeiras, que é o Angulo, né? Um jogador mais de lado do campo, mais jovem, mais rápido, diferente do Borja, né? Porque eles alegam que não tem a grana que o Palmeiras quer e por isso o negócio aí deve esfriar. Ou seja, a gente tava feliz, eu pelo menos tava feliz, imaginava aí que o Borja seria finalmente vendido, mas parece que não. Então o destino dele, imagino que tá apontando uma volta pro Palmeiras, também a gente vai falar disso. Fora o pré-jogo aí contra o Internacional, né? Amanhã é um compromisso difícil fora de casa contra o Inter, que busca a reabilitação no campeonato. Espero que o Palmeiras não seja essa mãe, mas a gente conta com a participação de todos vocês aí hoje à noite, às 20 horas, beleza? Tamo junto, um abraço e valeu!